Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, eu vim mostrar hoje para vocês, né, que fiquei de mostrar a arrumação desse outro lado, que eu retirei aquelas PVC, que tá tudo troncho aqui, né, tava uma bagunça. Aí eu coloquei esses tijolos também, ó, tá vendo como eu coloquei aqui, né, como ficou desse lado. Aí tinha sobrado esses tijolos ainda, aí eu disse, eu vou retirar essas partilheiras que tá feia e vou colocar essa outra de tauba também, né. Aí eu tinha tauba ali ainda, essa daqui foi a que tava aqui em cima, né, que tinha um monte de planta e era bem ruim de você cuidar, porque já que ficava muito alta, a gente não visualizava, aí eu tinha que tirar, pra ver, né, como é que tava elas, era bem difícil. Aí ficava aqui, ó, ficou até os furos aqui ainda, depois eu vou tá tampando, ó, né, aí a de cera ficou aqui, que eu coloquei esse ferro e coloquei ela, porque aqui ainda dá pra mim ver, ó, tá vendo? E era bem difícil. Aí eu peguei essa tauba, eu coloquei ela embaixo, né, ficou, eu achei que ficou ótimo. E deu até mais um espacinho. aí aqui, eu coloquei toda, essa daqui eu coloquei todas as minhas de sombra, olha só. Todas que é de sombra eu coloquei. Aí essas de mudinha aqui, não pode levar sol, né, por enquanto. Essa aqui eu fiz a decapitação, as mudinhas que eu tô fazendo de, da flor de cera, né. Essa daqui eu coloquei, aí eu acho que ela não vai pegar não, porque eu já coloquei ela amarelada assim. Mas essas três aqui, ó, ó, já tão pega, ó. Tá, eu não vou retirar uma aqui pra vocês verem. Olha só a raiz, ó. Olha só, e já vem o brotinho dela, ó. Olha que coisa interessante. Tá vendo? Eu já faz, acho que já faz uns dois meses ou mais, que eu coloquei essas folhinhas aqui, ela demora mesmo, essa flor de cera, a dar brotinho pela folha. Mas dá, tá vendo? É... Continuando aqui, né, aí eu coloquei essa outra talba aqui também, já coloquei essas daqui, ó. Coloquei essa minha aloe, que ela tá enorme. Aquele arranjo, né, que o cachorro destruiu. Mas eu acho que tá recuperando. É... Essas daqui, né, eu coloquei, acho que leva... Que é pra levar sol, pra se desenvolver melhor essas todas, essas mudinhas que eu fiz, né. Ó, a da minha... É... Da Calancho e o Millis. Olha só que coisa mais linda o bebezinho, ó. Pela folha. Nasceu essa e essa. Essa outra ainda não nasceu, ó. Mas que coisa mais linda, olha. Eu fico bestinha. Olha só o da... Das orelhinhas, ó. Tudo com brotinho. Que coisa mais fofa. Ó, mais Calancho e o Millis aqui, mas não... Tá nascendo ainda. Aí essa aqui eu coloquei aqui embaixo, mas eu vou depois tá tirando, porque ela fica muita sombra. Aí pra elas crescerem... Pra não crescerem... Pra não crescerem já estiolada, aí eu vou ter que tirar ela daqui e colocar ela pra cá. E colocar uma de sombra ali. Aí depois eu vou tá mudando, né. Aí por enquanto tá assim. Aí eu coloquei essa outra aqui, ó. Já que tem esse outro pedaço de tauba ali. Aí eu peguei e já coloquei aqui, ó. Aí eu coloquei, tá vendo? Aí eu coloquei essa aqui embaixo, ó. Aí eu coloquei essas jardineiras aqui em cima. Que essa aqui tava no chão. Essa e essa. Aí eu coloquei e replantei essa Olivia Palito. Fiz várias mudinhas de Portulacária Afra. Né, essa aqui... Eu vou tentando fazê-la tipo um... Um bonsaizinho. Quando elas ficarem pegadas, aí eu vou tirar... Eita, me furei. Aí eu vou tá tirando aqui elas. E vou tá fazendo tipo elas umas arvorezinhas. Aí eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Oito mudinhas de Portulacária. Porque essa minha, ela tá... Eu não cortei. Aí ela acabou ficando pendente, ó. Deixa eu virar pra esse lado. Olha só como ela fica. Porque se você não cortar pra ela ir ficando que nem uma arvorezinha... Aí ela fica pendente. Mas ela tá linda. Aí eu vou deixar essa aqui mesmo pendente. E vou fazer outras pra ficar uma arvorezinha. Aí eu fiz a mudinha dessa aqui, ó. Acabou de me furar agora, ó. E dói, viu gente? Dói. O espinho fica doendo. Olha só o que aduindo espinho. Aí eu fiz o replante dele hoje. Aí eu fiz essa daqui também. Aí eu coloquei esse... Ripsales, né? Que ele tava bem sequinho. Coloquei essa paraguaense. E essa calanchô e fantasma. E a minha pitaia, né? Que eu tinha... É... Torado ela. Porque ela tava muito grande e fina. Ó. E ela já... E essa aqui eu não cortei, né? Eu vou deixar essa. Coloquei essas coroas de frade também aqui em cima, ó. Que ela estava no chão. Aí eu tava com medo do... Do meu cachorrinho fazer xixi nela, né? Eu coloquei essas duas aqui. Essa paraguaense aqui que tá nesse carrinho. Eu vou ter que tá mudando a terra, ó. Essa terra, ó. Vê como tá. Dura. Que era aquele substrato velho que... Aqui na verdade é que não tá um substrato. Aqui só tá mesmo a terra preta. Que eu pegava logo no início. Quando eu plantava, eu só plantava mesmo na terra. Aí por isso que ela fica assim, ó. Bem dura, tá vendo? Ela fica bem dura e seca. Aí eu vou tá replantando com esse novo substrato. Que eu tô fazendo. Né? Eu tô fazendo uma mistura. Eu vou até ensinar pra vocês. Quando eu tiver um tempinho, eu mostro pra vocês. Porque quando eu acabar aqui. Essa arrumação todinha. Aí eu vou tá mostrando pra vocês o substrato. Que eu tô usando. Tá dando super bem nas minhas plantinhas. Olha. Olha quem tá dando florzinha aqui. Essa aqui é a minha bergonha, né? Eu sempre faço mudinha delas. Pra eu não perder a semente dela. Olha como tá linda meu arranjozinho de espada de São Jorge. Espada de São Jorge. Espada de Santa Bárbara, né? Que o povo diz. E tá bem lindo esse aqui também, ó. Aí ele ficou aqui, ó. Embaixo. Tá vendo? Deu espaço pra tudo. E eu arrumei esse... Coisa aqui de pendurar roupa. Um cabide, ó. Que tava lá em cima. Ó. Aí eu coloquei aqui. Já deu pra pendurar. Porque a gente não usava mais. Aí já deu pra pendurar. Uma... Dama da noite. Que eu fiz o replante. Deu pra colocar esse... Coração emaranhado. Deu pra colocar esse cacto amidoim. Que tá lindo, por sinal, ó. Eu fiz o replante nesse novo substrato. Agora é que ele vai ficar lindo. E ele tava naquele spot... 11... Não, 13. Tá no potinho 13. Aí aqui vai ficar mais lindo ainda. E pendente. E coloquei essa aqui. Que é da minha irmã, né? Também veio no pote 11. Olha como ela já encheu. Já encheu. Tá enorme já. Aí essa ficou aqui, né? Pronto. Aí ainda falta tirar só esses tijolos aqui. Pra deixar a organização mais perfeita. E olha só que coisa mais... Eu adorei. Que meu marido acabou de fazer. Olha só. Pra mim colocar umas plantinhas. Olha só. Como ele é bem caprichoso. Aí aqui vai dar pra mim colocar uma plantinha aqui. Outra aqui. Outra aqui. E mais de umas duas aqui, ó. Olha como ficou. O que é que vocês acharam? Ficou lindo, né? Aí eu vou tá colocando... Esse aqui... Esse aqui... Eu vou tá colocando aqui nessa parede aqui, ó. Aí eu vou tampar esse buraco e vou colocar ela aqui. Vai ficar bem lindo. Pronto, gente. É isso. Olha. E eu queria mostrar pra vocês que coisa mais linda tá, ó. Depois que eu coloquei o substrato novo, ó. Tá crescendo super rápido. E é isso aí, gente. O que eu queria mostrar pra vocês... Nessa parte dessa arrumação. Só que... Mostrar de longe pra vocês como é que ficaram, ó. Não ficou bom? Deu uma passadinha lá no meu Instagram, joseflor4. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Não deixem de comentar, compartilhar e se inscrever. Quem não for inscrito, ativar o sininho. E deixem seu like, vocês que forem inscritos. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.